Opa! Salve, salve! Beleza, galera? Você acabou de chegar aqui no canal do Mano Bisa, tá bom? Fica à vontade aí, seja bem-vindo a todos vocês aí que estão chegando pela primeira vez em nosso canal. Aqui nós procuramos trazer pra vocês aí novidades, dicas e muito mais. No nosso vídeo de hoje eu vou apresentar esta criança aqui, tá bom? Você que curte personalização automotiva, você chegou no lugar certo porque aqui hoje iremos mostrar pra vocês este brinquedinho aqui, tá? Mano Bisa Pra vocês que ainda não conhecem, tá? Vamos ser um pouquinho mais dinâmico aqui no nosso vídeo. Não vamos fazer o vídeo ficar muito grande. Esse aqui é uma fibra de... uma fibra ótica, tá? Que o pessoal chama aí de fita de LED para personalização do painel do seu automóvel, tá? Eu tô com ela aqui. Vou mostrar pra você como que é feita a instalação, tá bom? Ó, abrindo a caixinha. Você pode ver, ó, ela já vem, tá? Pra você ligar aqui no cigarrete do carro, os 12 volts, tá? E aqui a saída é pra você ligar... Deixa eu só dar uma melhorada no foco aqui. A saída que iremos ligar aqui na fibra de... Eu ia falar fibra de vidro, ó. Na fibra ótica, tá? Eu tô aqui com um 2000... Peugeot 2008 THP, o turbo, né? Então você... pra você ter uma ideia de tamanho aí. Então eu vou passar ela por aqui, ó, por essa fresta aqui, tá? Lembrando que essa fita de LED, ela não precisa, em hipótese alguma, você usar cola, durex, qualquer outro tipo. Então ela já é feita pra você encaixar aqui, ó, entre o vão, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você como que é feito isso aí, tá bom? E já que ela é um pouco grande, de repente se eu consiga passar aqui também assim, ó, vai ficar top, show de bola quando for de noite. Beleza? Eu vou dar um zoom, uma aproximada aqui na fita, na fibra, melhor dizendo, né? Pra vocês... é, deixa eu só regular, eu tô no foco manual aqui. Então ela é assim, galera, tá vendo? Como vocês podem ver, ó. Então ela vem com essa abinha aqui, que é justamente pra você encaixar no vão ali do painel. Sem ter que, ó, você vai encaixar aqui, ó, tá vendo? Ela entra certinho, tá vendo? Então você não precisa de colar. Então você vai fazendo isso aí por toda a extensão do painel, tá bom? Você pode utilizar pra abrir, de repente você vai ter um vãozinho que vai tá um pouquinho mais fechado, tá? O que que você vai utilizar pra abrir sem estar danificando aí? Você pode estar utilizando um cartão, beleza? Pega um cartão de crédito velho aí, alguma outra coisa. É o mesmo segredo do notebook, tá? Então, ó, você vem aqui, ó, e vai só abrindo e encaixando ela. Aqui tem as cores, ó, que eu falei pra você. É, white, que é o branco, red, vermelho, blue, azul, green, pink, rosa, ice blue. Não é do Racionais, tá? É o azul, gelo, né? E tem o yellow, purple, acho que é violeta, né? E o verde fluorescente e o laranja, tá bom? É um produto chinês, made in China, como vocês podem ver aí, carro cold light 9. Pra você que não quer ter trabalho ou não manja de instalações elétricas, então você vai simplesmente ligar ela aqui no cigarrete do seu carro, tá? E ela vai funcionar. Eu vou ligar, quer ver? Só pra vocês verem como que ela funciona. Deixa eu segurar a câmera aqui. Ó, você vai ver que não tem segredo. Cadê? Deixa eu pegar a ponta. Ah, e detalhe, ó, na outra pontinha dela ele vem um acabamento, tá? Um fim de curso aí, cadê? Aqui, ó. Aí lembrando que de repente se sobrar um pedaço, você pode cortar, tá, galera? E de repente você fez todo o processo, sobrou um pedaço da fibra, você corta, tá? No final dela, não no início, claro. Então, ó, como vocês podem ver, aí no finalzinho vem esse... Pra você tampar aqui, ó. Pra não vazar luz, tá? Aqui, ó. Então isso aqui você consegue remover, ó. Beleza? E na hora que você for fazer uma curva, lembrando... Vamos supor que você vai fazer uma curva aí bem fechada, assim, no seu painel, ó. Tá aqui o seu painel, tá vindo reto, de repente você precisa fazer uma curva. Então você precisa cortar aqui, ó. Fazer um cortezinho em V. Cuidado para não, é... Cortar fibra, tá? Você vai cortar somente esta abinha. Esta aba dela aqui. Pra você conseguir fazer a curva. Faz um cortezinho em V aqui, ó. Que aí você vai conseguir fazer a curva perfeitamente aí. Beleza? Então, eu vou ligar ela aqui. Só pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. Creio que o laranja também deve ficar muito bonito, hein. Mas, no caso aqui, eu preferi o azul. Deixa eu só fazer essa ligaçãozinha aqui. E agora, ó. Olha que show de bola. E isso porque tá de dia, né. De noite, isso aqui deve dar um destaque do... Então, galera, é o seguinte, ó. Já tô com o trabalho bem andado aqui, tá. Eu vou instalar aqui embaixo. Puxar os 12 volts daqui de baixo. Então, eu já passei por aqui. Deixando o início da fita aqui, tá. Aqui, essa parte aqui, não tem como prender. Como vocês podem ver, ó. Ele fica um pouquinho assim. Mas, aqui, eu posso usar um pedacinho de nada de dupla face aqui. Transparente. Aí, já resolve esse problema. Só uma fitinha aqui, tá. Mas, aí, aqui, beleza. Ele tá vindo assim, por aqui e tal. No início, galera, é difícil, tá. Você passar aí pelas frestas certinho aí. Aqui, ó. Eu tive que fazer um cortezinho. Cuidado pra não cortar fibra ótica. Corta somente essa abinha aqui, tá. Pra poder fazer essa curva aí. E aí, eu cortei aqui também um pedacinho dela. Tá. Daí, depois que você vai pegando o esquema, galera. Fica tudo muito mais fácil. Você vai pegando o jeito. Vamos ver como que já tá ficando. Pessoal, tá dando um trabalhinho aqui. Mas, a gente, tá de pouquinho em pouquinho aqui. Olha só como que tá ficando. Show de bola o painel aqui da nossa máquina, hein. Ó, vou desligar, ó. Quando você liga. Pessoal, um jeito também que eu descobri aqui, ó. É assim, ó. Você põe... Isso aqui é um tazo. Eu acho que o pessoal, o molecadinho chama de tazo. Isso aqui vem dentro do salgadinho. Tá, aí você vai girando ele aqui, ó. Tá aí, pessoal. É, deu um pouquinho de trabalho. Mas, é, já passamos aí em toda essa linha aqui da extensão do painel do nosso automóvel aqui. Tá bom, então? Deixa nos comentários aí se você tiver alguma dúvida, tá bom? Nos comentários aí abaixo. Pode escrever agora aí, enquanto isso aí. É, eu paguei 70 reais aí nessa fita com, perdão. Foi, na verdade, foi 68. Com 5 metros e tem também a de 3 metros, que é um pouquinho mais barato aí. Pessoal, merece um like aí pelo trabalho, que deu uma trampo passar a linha, hein. Algum representante do estado... Sim, pelo menos algumas coisas, muitas das aprendidas do estado do mundo... Beleza, galera! Já estamos de volta aqui. Agora já anoiteceu, tá? A noite já caiu, já ficou tudo escuro aqui no nosso carro, ó. Como vocês podem ver, tá? Iremos aí agora fazer o teste. Eu já passei a fita aqui pelo painel aqui, tá? Não passei aqui por baixo e nem passei aqui também no teto. Passei no painel e vamos ver agora como ficou. Vou apagar a luz, tá? Vou apagar essa luz aqui também. Vamos ver como que ficou. Um, dois, três e... Uau! Chega mais pra trás. Olha isso! Top, hein, galera? Fala aí. Vou até dar uma passada aqui, empresta essa câmera aqui. Vamos dar uma passada mais de perto aqui pra vocês conferirem. Olha esse detalhe, galera. Olha isso. Fiz essa curvinha aqui, ó. A luz automática acendeu aqui, mas não tem problema, ó. Fiz essa curvinha aqui. Ficou muito bom, tá? Mesmo quando ela tá apagada, já dá um design legal, porque o próprio azul da... Olha isso. Fala aí. Qualquer dúvida, galera, que tiver aí, pode deixar aí nos comentários, tá? Referente ao valor, onde eu comprei, tá bom? A gente procura responder todo mundo aí. Enquanto isso, galera, fala pra mim, quantos likes merece esse painel com essa fita, hein? Eu fiquei com dó, tá? De cortar ela. Eu ainda não cortei a fita, tá? Que eu tô decidindo aqui o que que eu faço. Eu não sei se eu passo ela por aqui, tá? Eu tava pensando em, de repente, passar ela por aqui. Mas tem algumas coisas aqui que me impedem de passar ela por aqui. Tá? Mas aqui, ó. Olha como ficaria legal aqui também, ó. Ó. Só pra vocês verem, ó. Lembrando, pessoal, se você concorda comigo, que eu acho assim, ó. Se você souber usar com moderação, isso aqui fica legal. Mas se você ficar enchendo de luz dentro do carro também, até pra viagem também, isso atrapalha. Olha isso. Olha que coisa mais bonita isso aqui, ó. Olha. Fala pra mim. Depois eu, se eu for colocar aqui no teto, eu posso puxar uns 12 volts daqui. É, da luz de cortesia do carro. Ou, de repente, puxo de um outro lugar. Tá bom? Mas é isso aí, galera. Eu acho que ficou bem legal. Vou apagar novamente as luzes aqui pra você ver. É, você se inscrevendo aí no nosso canal, você vai ser notificado aí do próximo vídeo aí que eu vou estar postando aí referente a isso aí. E tem outro equipamento também que eu comprei pra estar instalando e personalizando aqui o nosso carro, tá? E você vai ser notificado. Então, se inscreve pra você acompanhar aí o decorrer aí da personalização aí do nosso automóvel aqui. Tá bom? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês aí que acompanhou esse vídeo, tá bom? Vou deixar dois cardzinhos de vídeo ao lado. Você pode clicar e assistir também aí. Tá bom, então? Canal do Mano Biz e você tudo a ver há mais de 14 anos no ar compartilhando informação. Conto agora com o seu like. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.